Será que é pra tanto? Será que eu mereço? Não, tá alto demais esse preço Essa troca com troco Quem tá julgando essa lei do retorno Fazer ela de besta Foi caçar pra cabeça Eu tinha um lar, eu tinha uma casa Agora eu tô morando num hotel de rodoviária Assistindo a novela numa TV 14 polegadas Imagem, chuva, escada, fombrio na antena Quem me vê dá até pena E ela tá lá Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo o dia o que comigo era uma vez por mês Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês O coração aprende de uma vez Pra cada atual vai existir um ex Será que é pra tanto? Será que eu mereço? Não tá alto demais esse preço Essa troca com troco Quem tá julgando essa lei do retorno Fazer ela de besta Foi caça pra cabeça Eu tinha um lar, eu tinha uma casa Agora eu tô morando num hotel de rodoviária Assistindo a novela numa TV 14 polegadas Imagens, chuva e escada, pombrio na antena Quem me vê dá até pena E ela tá lá Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês O coração aprende de uma vez Pra cada atual vai existir um ex O coração aprende de uma vez Pra cada atual vai existir um ex O coração aprende de uma vez Vamos lá